Essa música eu fiz baseada em Jeremias, 9 Gostaria que minha cabeça fosse o poço d'água Que os meus olhos fossem uma mina de lágrimas Para que eu possa chorar dia e noite Pela minha gente que foi morta Gostaria de viver num deserto Bem longe do meu povo, desonesto Todos eles são adúlteros É um bando de traidores O que manda na terra é a desonestidade É maldade e não a verdade É falsidade em cima de falsidade É maldade em cima de maldade Cada um deles está prevenido contra o seu amigo Não confie nem mesmo no irmão Todo irmão engana o seu irmão Ninguém fala a verdade Tendo a língua para falar Falsidade É crime em cima de crime É tapiação em cima de tapiação Mas Jesus nos diz o seguinte Amem seus inimigos Que olhos pelos que perseguem vocês Mateus 5, versículo 44 Amem seus inimigos Gostaria que minha cabeça fosse O poço d'água Que os meus olhos fossem uma mina de lágrimas Para que eu possa chorar dia e noite Pela minha gente que foi morta Gostaria de viver num deserto Bem longe do meu povo Desondestro Todos eles são Adúltero É um bando De traidores O que manda na terra É a desonestidade E não a verdade É falsidade Em cima de falsidade É maldade Em cima de maldade Cada um deles está prevenido Contra o seu amigo Não confie Nem mesmo no irmão Todo irmão engana O seu irmão Ninguém Fala a verdade Treino a língua para falar Falsidade É maldade É crime Em cima de crime É tapiação Em cima de tapiação É maldade Em cima de maldade Cada um deles está prevenido Treino a língua para falar Treino a língua para falar Falsidade É crime Em cima de crime É tapiação Em cima de tapiação É tapiação Em cima de tapiação Só se vê tapiação É maldade É maldade É maldade